Olá músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Hoje a aula vai ser bem prática, rápida, onde eu vou passar para vocês o solo no violão da música, sinônimos daquele arranjo lá do acústico, onde o Zé Ramalho fez junto com o Chitãozinho Chororó, aquele arranjo bonito. Eu vou passar para vocês passo a passo aqui, fique comigo até o final do vídeo, que você vai aprender essa introdução no violão aí, bonita, tá? Então vamos para a aula. Essa introdução é muito legal, muito bonita e acaba a gente também trabalhando técnica, porque o solo é muito legal. Existem alguns trechos e eu vou dividir aqui em pedaços, em riffs ou fragmentos, para vocês entenderem como é que eles fizeram aquele arranjo no início. Eu vou fazer no violão, mas pode ser feito na guitarra e em outro instrumento também, tá bom? Então eu vou fazer um pedaço aqui e vou explicar, tá bom? Vai ser bem prático. Eu vou passar só o solo, tá? Da introdução e o meio também, tem uma mudança um pouquinho ali no solo, né? Para poder entrar na voz de novo. Mas é a questão de vocês entenderem e praticarem, porque vale a pena, porque acaba você estudando também técnica, porque o solo é muito técnico, né? Então é legal para estudar. Então serve como estudo. Então vale muito a pena, tá? Então eu vou fazer um pedaço e vou explicar. Vale ressaltar que essa música foi feita no compasso 6x8, tá? É um compasso binário, porém composto, tá bom? E eu vou colocar a tablatura dela aqui, dos pedaços de cada solo, do solo, né? Dos fragmentos que eu fizer aqui. E se você quiser a tablatura, é só me pedir que depois eu mando, tá bom? E se você não conhece a tablatura, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui o vídeo que eu fiz ensinando como ler tablatura, tá bom? Qualquer dúvida, dá um pulinho lá no vídeo, assista, depois pega essa aula e dá para seguimento. Eu vou dividir o solo em três partes, tá bom? Para ficar mais fácil, para vocês pegarem aí. O primeiro pedaço, ele começa aqui na quinta casa, na quarta corda, tá bom? E ele começa aqui fazendo o rameirão aqui no sol, para o lá, e do dó para o ré. Para quem não conhece, o rameirão é uma ligadura, uma ligadura aí sem dente, tá bom? Ó. E volta. Ó. Fazendo bem devagar para vocês entenderem. Agora é o tempo, ó. Esse é o primeiro pedaço. Essa segunda parte, ele é um pouco mais difícil, porque ela faz três notas voltando, né, na escala, e volta na nota anterior que começou. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Ele faz assim, ó. Ó. Viu? Eu fiz três notas e voltei, e fiz o mesmo processo. Coloquei três notas para cima e voltei na anterior que eu toquei. Da última que eu toquei. E ele vai fazendo isso até chegar aqui no dó. Aqui em cima, aqui, ó. Então eu vou fazer devagar. Ó. Viu? Bem devagar. Um pouquinho mais rápido, ó. Ó. Viu? A segunda parte. Agora a terceira parte, ela é mais fácil um pouco. Ele terminando aquele finalzinho lá da segunda parte, ele terminou aqui no dó, né? Na nota dó. Ele vai fazer o seguinte, ó. Só isso. Ó. De novo. Tudo bem? Pode ser feito uma ligadura aqui também, o rameron aqui. Fica legal, assim, ó. Fica legal também, tá? Eu tô fazendo sem rameron para pegar a nota primeiro, mas tocando com o rameron fica mais bonito, ó. Faz um vibrato também, fica legal. Tudo isso é técnica, né? Para melhorar a música. Então são esses três pedaços aqui que a gente juntando consegue fazer na sua totalidade esse primeiro solo do início aí da música. Agora eu vou juntar as três partes, vou fazer um pouquinho mais devagar, depois eu vou fazer o mais rápido, para vocês entenderem o procedimento para treinar em casa, né? Então, vai devagar primeiro. Ó. 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 Agora um pouquinho mais rápido. Então essa foi a primeira parte do solo aí, só que no meio, um pouquinho mais à frente da música, quando começa a cantar um pouquinho mais na frente, tem um ataque com os instrumentos e tem um solo também um pouquinho diferente desse que eu fiz aqui. Eu vou passar para vocês, tá joia? Aí eu vou colocar para vocês escutarem, só para ter uma ideia de como é que faz e eu vou explicar. Pessoal, rapidinho aqui na aula, deixa eu dar um recado. Eu preparei um e-book completo sobre o campo harmônico. Se você quiser complementar seus estudos, essa parte teórica que é muito importante dos nossos estudos no geral, eu vou colocar o link lá em cima no meu canal, perto do link do Facebook lá, do meu Facebook. E vou colocar também no meu site e na descrição desse vídeo aqui também, o direcionamento para vocês caírem em uma página e lá vocês vão ter acesso ao valor, que por sinal está excelente, tá? Muito bom mesmo o valor. E o conteúdo desse e-book vai estar todo lá, tá? É só vocês olharem lá e quiser adquirir. Lá mesmo tem um direcionamento para isso, tá bom? E desde já agradeço você que já adquiriu, se você já adquiriu, é claro, e você que vai adquirir, tá bom? Um forte abraço aí. Vamos voltar para a aula aqui, que a aula está muito legal. Estou passando o solo da introdução aí da música e sinônimos aí daquela versão bonita com Chitãozinho, Chororó e Zé Ramalho, né? Tchau, tchau. Essa parte do meio é um pouquinho diferente da primeira, é claro, né? Ela tem um ataque junto com baixo, com baixista e com os outros instrumentos também e fica muito legal. A música, ela faz aquela introdução que eu já passei para vocês e a voz entra. e aí entre a voz fica uma melodia trabalhando, que é aquele pedaço da primeira parte também que ele faz, né? Aí canta de novo, aí faz de novo. Se eu não me engano faz três vezes isso aqui. Na quarta vez, ele já não faz desse jeito. Ele segura a nota aqui e faz um outro fragmento. Olha que legal, ele faz assim, olha. Esse é o primeiro. Viu como é que ficou legal? Ele faz isso, olha. Isso o baixista faz junto, quem toca a guitarra, faz violão, faz tudo junto isso aqui. Muito legal, né? Essa convenção que a gente chama, né? E depois tem o último pedaço. Depois disso aqui, ele faz parecido com aquele solo que a gente fez no início, só que ele muda um pouquinho o finalzinho aqui, para poder dar diferença na música, é claro. Agora eu vou passar o último pedaço desse solozinho da música, tá? Preste atenção, bem devagar. Viu que eu fiz uma ligadura inversa aqui, eu fiz... Tá bom? Fica bonito, tá? Para finalizar a música e realmente dar aquele brilho, né? Que é o arranjo que o músico fez para colocar naquele trecho, no meio das vozes ali, quando a voz está cantando, depois daquele ataque junto com os baixos que eu mostrei. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim. Uma aula bem prática. Eu fiz questão de trazer esse solo da música Sinônimos, porque ele é muito técnico e eu gosto de trazer coisas de estudo para vocês. Então, além de pegar o solo que é bonito, vocês vão acabar estudando técnica, né? Ligadura, limpeza de som na nota ali, destreza, velocidade no dedo ali, né? E conhecimento de tablatura também, que ele não conhece. Então, essa aula, ela dá uma amplitude aí no estudo aí. Então, não é só estudar o solo. Aí eu vou pegar o solo. Claro, é muito legal. Mas estude o solo treinando as técnicas, né? De cada pedaço aí, que vai dar muito certo, tá bom? Gente, não esqueça de curtir o canal, tá? Dá um joinha lá embaixo, comente aí, faça um comentário também, que ajuda bastante o canal, tá bom? Compartilhe com o seu amigo essa aula aí de aprender o solo da música Sinônimos. E você acaba ajudando o seu amigo e ajuda também o canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, tá? Não esquece, não. Se você esqueceu, se inscreva agora, tá? Seja nosso parceiro aí, dá essa força pra gente, que é muito importante, tá bom? Agradeço aquela galera do Valeu lá, que está me ajudando, tá? Forte abraço aí a todos. Se você quiser também ajudar no Valeu, desde já, agradeço, tá? Um forte abraço a todos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, os estudos de vocês, tá bom? E realmente a gente possa se encontrar na próxima aula aí, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.